Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, que preside essa sessão, Ricardo Lewandowski, Senhor Presidente do Senado da República, Renan Calheiros, senhores e senhoras senadores, eu agradeço a atenção dispensada. Senhora, acredito que o país precisa de todos vocês, não interessa de que partido vocês sejam, nem qual é o credo que vocês abracem. Acredito que nós vamos ter, daqui para frente, de ter a maturidade de não inventar problemas onde eles não existem e enfrentar os imensos problemas onde eles existem. Esses imensos problemas implicam na necessidade de nós termos compreensão em relação à situação econômica que o país vive, em relação à situação orçamentária e financeira que o país vive. E isso significa que não é possível que se tenha, a partir de agora, nenhuma posição fundamentalista em relação às contas públicas. Ou nós sabemos que enfrentamos um processo que teve início com uma, eu diria, com uma sobredeterminação da conjuntura política, que agravou um processo econômico. Ou nós compreendemos isso e paramos de disputar esta área, nesta área nós podemos ser capazes de fazer acordos. E, com esses acordos, recuperar de forma mais rápida a economia brasileira. Nós temos fundamentos sólidos. Não foi por acaso que, diante do fato que a Grã-Bretanha aprovou uma visível saída do euro, não foi por acaso que isso resultou num grande debacle e que resultará lá num grande debacle. Se nós não percebermos que tem situações que são capazes de serem agravadas quando se deixa de fazer, quando se faz atrasado, nós estaremos cometendo um desserviço ao nosso país. Acho que a disputa política, a relação oposição-situação é absolutamente normal e muito vantajosa num país democrático como queremos ser. Mas tentar inventar crimes de responsabilidade onde eles não existem ou transformar o orçamento público, a execução do gasto público num espaço de disputa ideológica que não tem consequências para o bem do país, acho que nós já temos maturidade suficiente para superar esse processo. Quero finalmente dizer que é muito grave, é muito grave afastar uma presidenta da República sem crime de responsabilidade, mesmo que o impeachment esteja previsto na nossa Constituição. É muito grave, não se trata de um golpe como aquele que nós todos, que tem a minha idade ou um pouco menos ou um pouco mais, sofreram ao longo da nossa juventude. Mas não é possível supor que quando se faz exceções e se tira um presidente eleito sem crime de responsabilidade, este ferimento será muito difícil de ser curado. Por isso, eu peço aos senhores senadores e às senhoras senadoras que tenham consciência à hora de avaliar esse processo. Muito obrigada.